Lançamos o curso de podologia online, isso mesmo, online, para você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje. Legenda por Sônia Ruberti 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 Lançamos o curso de podologia online, isso mesmo, online, para você estudar aí, no conforto de sua casa, no celular, no notebook, aonde você quiser. Quer saber mais? Clique no link abaixo desse vídeo e faça sua inscrição ainda hoje.